Fala aí moçada, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para você que não é inscrito, peço por favor que se inscreva no meu canal e abrita o sininho para receber todas as notificações das minhas postagens. Estou aqui com mais uma gameplay, como vocês podem ver aí, eu estou no modo... esqueci, meu Deus, o nome... O RF da Guerra. O RFA da Guerra. É o ultra-rápido furioso, aleatório, que é um poro que vai muito distante, um porito. Caio nesse time com o Maokai, eu jogo bem pouco com ele, eu, na verdade, aprendendo. Vamos lá ver o que vai dar, vamos ver se nesse game vai ter sincronismo das habilidades, se o time vai sincronizar comigo, porque acabei de jogar uma de MF e não houve sincronismo nenhum com o time. Vamos ver o que vai rolar, o game vai começar, eu vou ficar no modo porque eu estou sem fone e vai dar duplicidade de áudio. Acompanhe aí. Acompanhe, acompanhe, até o final. Começou. Bem-vindo, Summoner's Rift. A vida pode voltar quando a Terra revirar. 30 segundos para a liberação das tropas. Dê espaço para espalharem suas folhas. Mais uma vez na cama. A vida já existiu aqui, antes da morte. Paciente como uma árvore. Meu cerne é puro. A vida pode voltar primeiro. A vida pode voltar para a liberação das tropas. Um problema. O que tem que ter que ter na sua vida. Não vai ser o que fazer isso. Pai. O que tem que ter que ter que ter feito. Um problema. O que é isso? 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 O que é isso?